Você sabia que cada deputado federal tem direito a 25 assessores? É gente pra caramba, hein? Por isso que o Novo é Novo, utilizamos a metade dos assessores economizando o seu dinheiro, diferente de outros políticos que você já sabe quem são. Somos o único partido que tem compromisso com você, então vem com a gente, eu quero tudo novo, e você? E aí